Música Alô, Gustavo? Fala, rapaz! Ei, bicho, feliz aniversário! Parabéns, mano! Ei, tá eu e o Hobbit aqui em casa, acabou o trabalho da monografia. Aí o outro membro do campo, o Sr. Nicholas, não pôde vir aí, mas ele está aqui em espírito. Tá beleza? Ô, o Vinícius vai falar contigo também aí. Fala, Gustavo, e aí, cara? Parabéns! E aí, teu pai já te levou lá na locomotiva pra comemorar? Não, cara. Não, cara. Não, filha da puta! Pô, por quê, cara? Então a gente vai comemorar lá, então a gente te leva. Eu tô ligado pra aniversário, te convido com o dia 15 de agosto. Ah, aí tá vendo o filme de cara. Epa, hoje é dia do cineasta brasileiro, tu sabia dessa? Não. É no dia do teu aniversário, Dudu, dia do cineasta. Como isso, bicho? Não, pô. É, tá no livro avô, é seu lese. Nunca usou os avôs, também não, cara. Sim, apó, agora a gente vai cantar, no 3, a gente vai cantar um parabéns pra ti, viu? Aí tu vai assoprar. Tu vai assoprar, quando a gente te mandar assoprar, tá beleza? Mas tu faz um barulho, faz um barulho de dia sobre aí. Só o sol pra treinar. Isso, isso é sério. Isso, isso é sério. A gente vai cantar no 3. Vai pagar tua vela. 1, 2, 3, hein? Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, parabéns pra você, nessa data querida. Assopra pra caralho, assopra vela. De novo? De novo, porra. Assopra, porra. Ah, é sério. Assopra. Isso! Apagou a tua indígena. Apagou, apagou. Boa, boa. Valeu, bicho. Falou, gostava. Até amanhã, gente. Até amanhã, cara. Pode gostar.